Abertura Abertura Será que vai muita gente hoje? Roberto Provavelmente tem vindo ao tempo morto Não sei, mas Aquele dia nós achamos Porque o pessoal tinha chovido mesmo Então esses inéditos Semana seguida choveram Exatamente E agora você acha que nós vamos soltar nós lá na Roberta Eu acho que o Roberto Arrendou para nós Pelo menos mais dois É Se tiver arrendado vai dar só nós Vai dar só nós lá hoje A estrada está boa A gente está tranquilo Vamos lá Beleza Agora Esse aqui é a estradinha de Itu né Vamos entrar ele O piloto aqui Tem umas dicas Qual a dica mesmo, Roberta? Fala aí do quilômetro aí Para a turma ficar sabendo Estamos na estrada do Açúcar Tem duas saídas para lá pela estrada de terra É a do quilômetro 23 e a outra no quilômetro 28 É a do quilômetro 28 A estrada de terra é melhor E menor e mais curta Essa é a dica É... É isso aí É... 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 Roberto Nervoso É... 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 Aproveitar que... Ó... Ó o retorno de home Ô Roberto Põe para voar aí Vamos ver Esse é o número 1 Esse é o número 1 É o número 1 Esse é o poçante do Roberto Esse é o poçante Ó... E tá um vento aqui de... 30 quilômetros por hora É mais fácil porque ele vai decolar Ixi... É... Ui... Vou ver esse catrão... Que o Ron Roberto vai dar certinho, hein? Estabula esse pilhete Não... É... Ó... Lá vê se o retorno que o Ron Roberto vai dar certinho, hein? Corrigiu Corrigiu, vamos ver Corrigiu Olha lá, está corrigindo Vocês estão vendo? É Olha lá Ah Salvas de palmas Salvas de palmas para o Robertinho Quem chegou Famoso e popular Alexandre Mas conhecido como ex-granhão da Vila Matilde Olha lá Conhecido como ex-granhão da Vila Matilde Olha lá Beleza Cadê o Edu? Hã? Epa, tem um cara que chegou aqui e está escondido Aqui Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Trouxe as máquinas aí Edu Trouxe as máquinas Trouxe as máquinas Pronto para voar? Pronto para voar Agora chegou o professor Vai dar aula para nós aqui Como voar sem fazer força Ah, é Ô Alex Putz, olha lá Olha o visual do óleo Beleza? Nossa Alex Fontão Ô terrível Tá tudo para chegar aqui Tá tudo para chegar aqui Obrigado Obrigado Alex O que aconteceu? Desceu? Desceu? Ele tá apertando na vela aqui Não precisa Eu quero terminar, né? P webinar Colocou? Retourne A parte de cima Retornar para casa. Tensão no CCI, tu. Tensão no CCI, tu. Roberto bateu o recorde de Langerhanger, passou o Carlão. Quantos quilômetros, Robertinho? Cinco e trezentos. Quanto? Cinco mil e trezentos. Roberto está suando desde os pingos do suor. Tremula. Tremula. Meu Deus do céu, o Edu não sabe o que faz. O Alex, o Alex está tremendo, segurando o celular. Parece que ele está com o Parkinson, mas não é. É emoção. Vamos lá. Olha, já é, hein? Meu Deus do céu, chega. O Matos, você chega. Olha, velho. Cadê o papel? Você nem me encontrava. Você erra até o controle. Vai cadê? Vai botar o óculos. Vai botar o óculos. Vai botar. Vai botar o óculos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL